Um amigo meu que nunca ouviu falar de One Piece na vida decidiu começar a jogar Blocks Fruits junto a mim. E eu tô tentando converter ele a esse mundo maravilhoso de One Piece. E quem sabe logo logo ele tá começando a assistir o anime. Mas eu basicamente estou ensinando ele a jogar Blocks Fruits. Só que você ainda provavelmente não viu nada por aqui. Mas eu estou ensinando uma pessoa que nunca jogou Roblox e também nunca ouviu falar sobre One Piece. E eu tinha feito uma promessa pra ele aonde eu lhe daria uma fruta. Então hoje eu vou cumprir essa promessa. E bom, se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Eu criei um canal em dupla com ele que tá aí na descrição. Você pode ir lá e se inscrever que vai ter vídeo todos os dias de nós dois. Vai ter as nossas duas visões aonde você vai poder tá vendo um vídeo a mais aqui do João no Roblox. Então vai aí no primeiro comentário fixado que esse vídeo sai nas 9 horas, às 10 horas. Já vai ter vídeo aí pra vocês, demorou? Então eu vou correr lá agora pro primeiro mundo pra vocês conhecerem ele também. E também pra gente dar uma brincadinha e cumprir a nossa promessa de dar essa fruta, né? Porque afinal quando a gente promete, a gente cumpre. Eu já tô aqui no primeiro mundo, o mundo onde ele tá. E provavelmente daqui a pouco eu já tô vendo ele com o meu hack da observação. Pra ser bem sincero, deixa eu já trocar isso daqui porque com o negócio do Katakuri a gente consegue ver bem melhor. E mano, vamos lá. Daqui ó, ele já tô vendo ele lá, ele tá lá na Ilha dos Mamacos. Mano, vocês podem ver que ele tá level 29. Então, provavelmente tá sendo muito difícil pra ele. E claro, eu vou dar uma fruta aleatória. Não tem como eu saber qual fruta vai vir. Eu não posso simplesmente pegar uma fruta minha que tá aqui nos meus itens. Tipo, posso pegar essa fruta aqui e dar pra ele, né mano? Não tem como. Então a gente literalmente vai ter que girar uma fruta aleatória pra poder tá presenteando ele. E cara, não faz a mínima ideia que eu vou entrar aqui com a minha conta e lançar esse presente pra ele, cara. E é muito engraçado, né? Porque quando a gente tá no começo, a gente acha que qualquer fruta é o suficiente. Mano, o que tá acontecendo com o Bloxfrut? O que que é isso? Tá rolando festa? Tá rolando rave? E eu acho que ele nem imagina que eu consigo, tipo, ver ele e tal. Até porque, mano, quando você tá começando, você não sabe muito bem como é que funcionam as coisas. como é que realmente, né, acontece aí. E, mano, eu vou dar uma loupradinha com ele no começo, porque é daquele jeito. Então, olha, ele já tá upando ali. Que bicho pilantra. E aí, meu querido? Como é que você tá? Eita, que isso? Como é que você tá assim? Tudo lindão e estiloso. É, eu tô bonitão. E aí, o que que você achou? Ai, ai, eu gostei, eu gostei. Tá lindão, tá lindão. Você achou bonito? Deixa eu ver, você prefere eu com... Ah, ou com esse chapéu aqui. Ah, não, outra mais bonita, as peninhas de pavão. Parecendo as peninhas de pavão que você tá... Ah, você preferiu o colarzão aqui? Não, pena não. Eu achei que era uma pena de pavão. E aí, como é que tá a vida? Tô de boa? Ah, tô tranquilo, tô tranquilo. E você? Você sabe que eu sou poderoso agora, né? É, não, só... Nossa, eu tiro a metade da minha vida. Mas, Splint, eu não usei. Eu não usei, tipo, eu não tô com nada de mais triupado em fruta. Mas tu tirou quase a minha vida toda, porque eu fiquei com metade. Pois é, né? Bom, mas ó, como prometido, eu tinha falado pra você que se você conseguisse acertar lá, acertasse, né? Inclusive, eu já falei pro pessoal, se você quer entender o porquê ele ganhou a fruta, vai no outro canal que tá aí. E, assim, você acertou e agora a promessa é de vida. Mas, eu só preciso fazer uma coisa com você. O quê? O que você precisa fazer? Não, eu só quero te mostrar que eu sou forte, ó. É, você já mostrou que você acabou de me matar. Ó, você falou que eu tinha te matado com o negócio. Ó, é que, tipo assim, é interessante, eu quero mostrar essas coisas, porque quando você, tipo, tá no level 1, é... No level 1 não, né? Mas quando você tá começando o jogo, você não entende muito bem as coisas. Mas, ó, em algum dia na sua vida, você já viu isso aqui, ó? Oxi, 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 oxi! Oxi, eu quero fazer isso aí também! Como é que você fez isso aí, meu querido? E isso aqui? Isso aqui o quê? Isso aqui. Oxi! Pera, tu teleportou? Isso aqui. E isso daqui? É, como é que você tem tudo isso daí, Joãozinho? Você quebrou a árvore, cara? E isso aqui? Conhece? Ai, 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 fiquei surdo, fiquei surdo. Não, tem muita coisa, tem muita coisa aqui que eu não vou ficar estragando o ar da graça, né? Te deixando triste, mas tô aqui, né? Como prometido disse pra você, só que, olha, só tem um pequeno problema. Qual que é o pequeno, grande problema? Que o negócio é o seguinte, a gente só pode conseguir, né, eu só posso te dar uma fruta aleatória. Ou seja, é uma roleta, vamos dizer assim, a qual eu posso... pode vir qualquer fruta. Desde a pior fruta do jogo até a melhor. E pode ser que venha uma fruta boa, ou pode ser que venha uma fruta ruim. E não quer dizer que a melhor fruta do jogo, tipo assim, a mais forte, seja a melhor pra você no momento, entendeu? Porque cada fruta tem o seu momento. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque eu tenho muito pra te ensinar. Mas, você tem que torcer pra que venha uma fruta que vai te ajudar, essa é a verdade. Ah, então eu quero a melhor que seja pro meu level, então, né, no caso. Ó, mas antes de tudo eu quero te mostrar pra você como eu sou uma pessoa, tipo assim, como eu tenho poderes especiais. Ó, eu vou sair aqui da ilha e eu vou deixar você se esconder em qualquer lugar aí, se esconde. Você pode se esconder em qualquer lugar. Lá vem. E eu vou mostrar pra você que eu sou bom em achar, hein. Pode se esconder, quando você se esconder, você pode falar que eu vou aí. Não, calma aí, calma aí. Eu quero... tô me escondendo, calma. Qualquer lugar mesmo? Qualquer lugar. Que eu morro. E se eu te achar, você vai ficar me devendo um real. Ah, para. Pronto, escondido. Quero me achar aqui. Mas eu posso... Eu vou te achar de primeira. Ah, tu deve ter, sei lá, um X-Ray, só pode. Não, não tenho, não. Onde será que tá o Splint, mano? Deixa eu procurar. Deixa eu dar uma olhada. Onde será que ele tá, véi? Sei, viu? Não sei onde ele tá, mano. Também não sei. Sabia que tu tinha alguma coisa assim, algum X-Ray. É, aquizinho. Tá, você quer falar alguma coisa aqui? Você quer fazer alguma, sei lá, qualquer coisa, qualquer superstição sua. O que você quer fazer aqui? Quero falar que eu sou o melhor e eu quero minha fruta. Tá, bom. Ó, eu vou... Eu tô comprando, hein? E cara, isso aqui tá caro. Eu tô gastando 310 mil do meu dinheiro, tá? Isso, tá rico então. Se eu tenho 310 mil pra gastar com a fruta, você tem mais. Olha! Vou te falar, hein, mano. O que é boa? É boa. Fala que é boa. Olha, não é uma das melhores, mas pra você eu acredito que vai te ajudar muito. Ah, tá. Qual que é a função dela? Quero saber a função dela. A função dela? Ser uma fruta? Não, se eu entregar, eu vou entregar a colher. Não, eu vou entregar tudo aqui agora. Mas ó, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você sabe sobre o One Piece? Tipo assim, quais os personagens? Fala aí, qualquer coisa que vem na sua cabeça. Olha o tiozinho que o do braço estica lá só. Acho que é Luffy, o nome dele, não é não? Você nunca ouviu falar do Barba Negra? Não, eu nunca cheguei a assistir One Piece. Nunca, nunca, nunca. Nossa, você vai ter que assistir. Porque ó, se eu te der essa fruta, você vai ter que assistir. Ah, mas João, é muito grande aquele nome, pelo amor de Deus. Mas você vai gostar, acredita em mim. Eu também achava a mesma coisa. Eu pensava qual a lógica do pirata que estica. Mas eu é o pirata que estica mais rica desse mundo. Se ele fosse borracheiro, eu até entendia. Né? Nossa senhora. Tá, ó. Eu vou te mostrar rapidinho. E vou tirar. Ah, tá. Eu quero ver. Ah, não vi nada. Não vi nada. Ui! Eita, roxa. Eu gosto da cor roxa, é muito boa. Não, sem graça. Tá aqui, ó. Essa é sua fruta. Só isso? Não. Obviamente você tem que comer, né? Pra ativar os poderes. Mas ó. Saiba. Que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não, eu pensei que você falou sabedoria. Não, não, não. É porque assim, caso você come essa fruta, você tem que entender que existem males que vão lhe acontecer. Coisas ruins. A fruta não é rodeada apenas de coisas boas. Então, ó. Vou deixar você deglutir aí essa informação. Vou deixar você pensar com muito amor e carinho. Se você realmente vai comer essa fruta. Eu digo pra você que ela é boa. Porque ela é uma fruta interessante. Ela, eu posso te dizer que ela é uma logia. O que é logia agora? Você não deve saber. Então, o que é logia? É uma madeira? Mas ó. Ela é uma fruta que custa 550 mil. Ah, mas você pagou 300. Aham. Então, você saiu no lucro. Quer dizer, eu saí no lucro, né? Que eu tô com ela. É, eu no caso saí no prejuízo, né? Que prejuízo, João? Você tá ajudando um velho amigo que é novo agora aqui, ó. Mas ó, antes de ir embora, eu quero pelo menos deixar com que você aproveite um pouco a vida. Ah não, isso é meio perigoso. Porque caso você, né, aconteça algo com você, você pode vir a se quebrar. Mas ó, aguenta aí. Eu vou chegar aí rapidinho. Você vai ver. Vou te mostrar uma coisa, pra você sentir um pouco de inveja. Mas, ué, tu foi embora. Não, mas eu já tô indo aí. Oxi, tá bom, vou esperar. Ó, olha aí, olha na direção do gorilão. Do gorilão? É. Tô olhando. Tá olhando? Do rei, no caso, não? Aham. Tô vendo. Ah, tá vendo mais alguma coisa? Não, esse eu quero. Eita, me encanta, me encanta. Ó, você vai morrer, você vai perder só a fruta. Não teve mais não, ó. Aproveita aí e pensa e vê o que você vai. Porque, ó, eu não tenho tempo a perder, tem coisa pra fazer. Então, tchau. Bom, eu já entreguei a fruta agora pra ele. E eu quero ver. Bom, eu acredito que ele teve sorte, né? Porque pelo menos uma Dark pra primeira fruta, meus amigos, tá muito bom. E aí